Oi pessoal, tudo bem? Então, aí é uma oficina que estava tendo no centro da cidade, que era em comemoração aos... que centro? Comemoração aos 492 anos da cidade de Itaiaem, que é a segunda cidade mais antiga do país, para quem não sabe. E aí eram várias oficinas que estava tendo na praça, na praça principal da cidade, né? Onde as crianças estavam fazendo um bonequinho, que depois ia virar um stop motion na televisão, ao lado, que no final do vídeo a gente mostra para vocês. Aí o Yuri estava ajudando a Eloá a cortar as peças para ela ir colando. E as partes principais já estavam feitas, que o pessoal do evento já entregava, né? E era isso, pessoal. Vou deixar o vídeo mais acelerado, como eu não pude deixar o áudio porque tinha música e se não dá direitos autorais, aí eu só dei uma introdução aí para vocês saberem o que estava acontecendo e vou deixar a música aí. deixar na música porque não posso deixar com a... com o barulho do vídeo mesmo, né? Da gravação do vídeo, porque qualquer música dá direito autoral no YouTube, aí não monetiza. Então, deixarei só em música e acelerei o vídeo para ser mais rápido, para vocês assistirem tudo o que estava acontecendo pela cidade. Beijo! Dá um beijo aqui, filha, pessoal. Beijo, gente, é porque a Carla abriu de acordar. Verdade, né, filha? É. Gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, atirando o sininho e escrevendo as notificações. É isso aí, pessoal. Vamos ajudar esse canalzinho a crescer, né, filha? É. É. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto